Música Boa tarde amigos do canal do esporte Hoje o nosso programa vai mostrar um pouquinho Do campeonato brasileiro de boliche que aconteceu Em Ribeirão Preto no interior de São Paulo E como sempre o Mato Grosso esteve participando Aliás, participou muito bem, muito bem representado Tudo isso daqui a pouco no nosso segundo bloco Porque agora nós vamos com as nossas tradicionais Notícias locais Roda E vamos ver como está o basquete O adulto masculino teve ontem as finais do campeonato metropolitano Foram quatro times inscritos que agitaram desde o dia 10 de novembro As quadras do ginásio Moreninho O basquete há algum tempo parado começa a se reerguer Para janeiro já está marcado o Master masculino E as inscrições estão abertas na federação E depois desse metropolitano tem o estadual Pelo menos para o primeiro semestre A agenda já está quase completa E é justamente o que a federação pretende Motivar todas as categorias Tanto no masculino quanto no feminino Quando nós assumimos a federação Nós percebemos que a federação estava sem a motivação Dos atletas, dos clubes que participam na federação Então a primeira providência nossa foi colocar em atividade o basquete adulto da cidade E felizmente nós conseguimos reunir quatro equipes O Dom Bosco, que está terminando o campeonato já na frente A União dos Sargentos, o IP e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul São quatro equipes federadas Que vão trazer a motivação com certeza para o basquete de Campo Grande E colocando já uma promessa da federação Com o intuito do mês de fevereiro Para a gente fazer um campeonato estadual Nós teremos as quatro equipes da capital Que será ranqueada através desse campeonato O último de 1995 Com as equipes do interior Um torneio de ir e volta A ser realizado em fevereiro, março e abril E provavelmente no final de abril Nós faremos as finais do campeonato estadual aqui na capital E acompanhe aí a classificação desse metropolitano Quarto lugar, Clube Campestre IP Terceiro, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul E a disputa de primeiro e segundo Ficou entre União dos Sargentos e Dom Bosco E ganhou de 68 a 40 E o canal do esporte veio aqui registrar o último treino Da equipe do Círculo Militar Pré-Mirim Que está indo para o Brasileiro na madrugada de quinta-feira São dez garotos que participam com mais equipes De São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná O campeonato vai ser em Londrina E aí, como é que está a programação dos jogos? Bom, quinta-feira é a abertura com a estreia da nossa equipe Sexta-feira de noite e sábado de manhã Se classificarmos, é sábado de noite a semifinal e domingo de manhã A saída será depois do almoço lá por duas horas Prevista chegar aqui umas oito horas da noite Como é que está o nível técnico dessa meninada? Bom, o nível técnico deles estão bons Só que lá, os times lá que vão são muito fortes Então a gente vai mais para a experiência Não buscando título, quem sabe uma classificação Mas a gente vai lá mais para a experiência Porque esses guris são de primeiro ano Então esses são para mim ano que vem Ano que vem a gente pretende ir Pretendendo disputar o título Então vocês não disputam o estadual aqui? Não, o estadual não A gente preferiu ir para o brasileiro Por causa que é uma experiência muito grande Que esses guris vão ter Enfretando a equipe de São Paulo, do Rio Que são um nível muito elevado Final de ano, há mais de quatro meses Sem futebol, sem bola Rolando para os clubes do estado do Mato Grosso do Sul E os torcedores perguntam Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul Movimenta ou no movimento a respeito Do campeonato de 1996? Viemos da federação Conversar com o presidente interino da federação O Renatinho Renato, arbitral já marcado para o próximo dia 13 Um pré-arbitral para decidir aí o campeonato do ano que vem Justamente, dia 13 agora próximo Às 14 horas Nós só estamos definindo o local Que nós vamos fazer o pré-arbitral E saber realmente quantos times irão participar Desse campeonato estadual Inclusive também a minha ida A CBF Conversar com o presidente O Ricardo Teixeira De antemão marcada Para o dia 19 Para saber também De campeonato brasileiro Todas essas movimentações Que eu disse na imprensa Irei reivindicar Realmente para que algum clube De Mato Grosso do Sul Pelo menos na série B Possa ter uma vaga garantida Garantida ano que vem E também a partir do pré-arbitral Nós vamos saber Se o operário participa Se o comercial volta ao campeonato O que depender da federação O que depender desse presidente Nós queremos que tenha Pelo menos Uma faixa de 16 clubes Para disputar o próximo estadual Arbitral então Para o pré-arbitral Dia 13 A partir das 14 horas Tranquilamente A partir das 14 horas Nós iremos definir o local Até amanhã Depois da manhã E também tenho certeza Que a partir desse pré-arbitral Eu quero começar o campeonato No dia 3 de março De 1996 Então tá aí Pré-arbitral no próximo dia 13 Para definir já as coisas Para o campeonato estadual De 1996 Que está com o seu início Previsto para o mês de fevereiro E a grande novidade Que circula no meio esportivo Da capital É a renúncia coletiva Da diretoria do operário Futebol Clube Presidente Jami Unami Diz que vai entregar as malas E tirar o cavalinho de campo E vai deixar o operário Realmente a Deus dará E a expectativa Já se cogitam Até mesmo no meio esportivo A volta de Osvaldo Durães Para dirigir o operário Futebol Clube Strike! O canal do esporte Foi a Ribeirão Preto No interior de São Paulo E acompanhou de perto O Campeonato Brasileiro De Seleções E Taça Brasil De Boliche Os jogos Começaram no sábado O palco Foi o Brands Week Do Ribeirão Shopping Atendendo a convocação Geral da Confederação Brasileira De Boliche Cada estado Enviou uma equipe Nós estamos aqui Em Ribeirão Preto Prestigiando o Campeonato Brasileiro De Boliche Com a equipe Do Rio Grande do Sul Apesar de ser A primeira vez Que a gente participa É uma alegria Para nós Fazer parte Do contexto nacional Desse esporte Que está se criando Agora o nosso estado Feito Vamos lá Irra 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 O MS Também enviou Seus representantes E a equipe Chefiada por Claíris Manioto Não decepcionou A gente vem acumulando A cada campeonato A nível nacional A gente vem acumulando Experiência E tentando repassar Isso aí para o nosso estado Entendeu Mas para formar Bolicheiros novos Para que aumente O número de participantes Para participar A níveis nacionais Inclusive até Internacional Como são os próprios Eventos da Sebebol Então veja bem Nós pelo próprio Pouco treino Que a gente tem Em Campo Grande E a diferença De pistas A gente tenta Fazer o máximo Da gente Para poder participar E sempre levar O ano de Mato Grosso Principalmente Estampar na camiseta Num campeonato Como este O importante É participar E na falta De patrocínio Vale até Jogar pelo estado Vizinho E como diz O velho ditado Sul Mato Grossense É igual mosquito Tem tudo quanto é lugar Olha só O que nós encontramos Aqui em Ribeirão Preto Vem pra cá Grande Moreira De Ávila Lembra do Moreira? Pois é Ele que representou Mato Grosso do Sul Durante tanto tempo Agora Por falta de patrocínio Tem que jogar pelo estado De São Paulo É isso Moreira? Realmente Faz um ano e meio Que estou em São Paulo E esse ano Conseguimos conquistar Dois títulos O de campeão De dupla De São Paulo E também O de terceiros E conseguimos também Chegar em segundo lugar No paulista individual Um caso quase igual Ao do Moreira É o caso aqui Do Renato Castelões Ele sempre jogou Por Minas Gerais Foi até campeão brasileiro Em 1992 E hoje está jogando Pela Bahia Só que não é Por falta de patrocínio E por falta de apoio Né Renato? Não, não Eu estou jogando Pela Bahia Por motivos profissionais Eu me mudei para Bahia Mas continuo jogando boliche É um esporte Que todos praticam Desde o meu filho Até o meu pai Pode praticar E já tem 12, 13 anos Que eu jogo Participo de quase Todos os campeonatos E ele só desenvolveu Mais ainda No Brasil Por questão de espaço De questão de Logar para jogar De apoio Patrocínio Só que hoje Com a vinda De um fabricante Mundial de boliche Para o Brasil Já cresceu bastante Já temos boliche Hoje em várias capitais Já está muito mais difundido Todos os campeonatos A nível Brasil Estão crescendo Em relação ao número De participantes Hoje, por exemplo Nós começamos a jogar Campeonatos Brasileiros Em seleções Tínhamos 5, 6 participantes Hoje já temos 11 estados Participando E o canal do esporte Fica por aqui A todos Uma boa tarde Uma boa tarde O que será? Amor Em seleções O que será? Fica por aqui Legenda por Sônia Ruberti